Boas pessoal, estou aqui para um vídeo do LP, mas estou com pouco tempo agora e como vocês podem ver nos últimos dias no vídeo, estou a gravar este vídeo de terça-feira e pronto, vou ter de nos baixar porque não tenho muito tempo, como devem saber. Então aqui tinhas nobles, na linha verde vou entrar, não vou nobles, não gosto nada do facto de não podermos andar para frente e para trás. Oh, outra vez! E o castanheiro não tenho aqui. Vou fazer um buraco aqui. Então aqui vai ficar Anything Anybies Vão ser Diligent E ainda não tenho o resto, por isso não posso, não sei, acho que não. Não? Aqui vão ficar as Infernal, que eu ainda não tenho Nenhuma Aqui vão ficar as Modest As Hybrids As Heroic Acho que eu não sei Aqui vai ficar as Tereotropical, ok? Vamos lá, se vai. Modest Tereotropical Vamos lá, se vai. E a outra A outra Então aqui vou colocar mais um Anything Aqui vou colocar Items E no verde vou colocar Any Beans Que são aquelas que apareceram e não sabem para onde vão ir. E pronto, o sistema está feito. Agora é só ligar este motor Agora é só ligar este motor E isto aqui Energy Pulsor Energy Pulsor E vamos lá começar a produzir algumas coisas Estas coisas aqui, também já falamos na verdade, ainda estou aqui As da segunda API As da segunda API E vou tentar ter aqui Diligent Aqui tem-me notado coberto E aqui Eu não sei o que são estas Por isso vou colocar para analisar Agora, como isto já está funcionando, já posso colocar tudo aqui Isto vai distribuir Os itens aqui não devem estar a sair para vos poderem mostrar Olhem Estão a ver ali? Oh O azul Enfim Ok Oh Aqui também não falta Enfim E agora Como vocês puderam ver Os itens já foram ir para O sitio certo Agora aqui tem-me A princess devia dizer para aqui mas Não vem-me porque ainda não coloquei este canto aqui a consumir Ok Vou criar estas duas E o resto Aquela Vem para aqui Esta vem para aqui E também esta Vou chegar com estas duas Vou colocar a vial Não 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 Já vei que isto já posso colocar Já vei que isto já posso colocar Hum Não não é isto E Items Inventory Energy Pulser Ok Aqui está bem Aqui está bem E pronto Bem Eu Como já disse Agora vou ter pouco tempo de trabalho neste mundo Porque se tiver muito tempo sem fazer episodios ou outras coisas digam-me Hum Eu posso tentar fazer mas não quer dizer que depois consiga mesmo fazer Por isso Bem Vou vir cá por aqui e por esta parte espero que tenham gostado E até depois Estou de volta pessoal Hum Agora tenho aqui esta base feita mas preciso de uma coisa Está-me a precisar de Oh Mas está bem Estou A precisar de ligar Hum Esta rede de recursos A outra rede que é esta aqui Que tem aqui as minhas caixas com os titanes Por isso Hum Estou a pensar a vir aqui abaixo Hum 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 Este cano aqui vai me fazer Problemas Mas vou fazer um novo cano Que é o Provider E também já tenho aqui alguns Teleportes Infelizmente Sem tanta falta do meu arcozinho para voar Porque não chamar aqui o serve para voar E a cera que me falta mesmo um E também peço desculpa se não estou com muito gás a falar E também peço desculpa se não estou com muito gás a falar É porque Estou um pouco cansado Sério E pronto Não sei se já cheguei a dizer isso na outra parte Mas Pronto Então Este aqui Agora vai ser Frequência 2 Que vai ser Beans Base Por aí Já sabia É que Estou com muito Ah Aqui Está E agora Vamos ao outro lado Aqui abaixo E pode ser aqui Ah Agora precisava que ia ficar ...brancou a fábrica. Ok, agora posso tirar estes bisbags daqui, porque eu vou ficar mais natural e não aqui. E é isso. O som já se foi à vida, não? Já. Pois. Estou fora deste bug do som. Vou experimentar desvegar esta porcaria aqui, porque fixe aqui só o Input. Por suponso em Soundleg. Isto é um chão de sete correct thread properties. Vamos comentar que se isto desvegado faz diferença. Aqui há alguma coisa, não. Eu queria pesquisar algumas coisas, só que não obedece. Não obedece fazer nada hoje, basicamente. Avançado. Aliás, ainda estou a gravar o vídeo no outro dia que quero ver outra parte de terminar alguma coisa. Estou a gravar no dia seguinte. E se não ouviram um bocado de barulho ali no background, peço desculpa. Desculpa. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Ah, pois claro, deixei a porta meio aberta. Quase tinha de haver... Uh. Como é que? Let's go. Mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Help me! Help me! What should I build next? Oh no! Tenho de pensar... Bem, estou de volta, peço desculpa. Ok, interrupçãozinha. Como disse, dá um bocado de barulho aqui e não... Pronto. E agora gostava de saber a vossa opinião. Esta série não é que me esteja já chateado um bocado, mas... Porque não está, mas quer dizer... Já vos vou explicar mais à frente. É porque... Não sei porque... Quando não tenho nada para fazer, não me apetece gravar. E não me apetece jogar aqui sozinho, off camera. Pronto. Até aí, penso que deu para perceber. Agora, outra coisa. Os modos para a versão .2 estão a chegar aí. Já existe grande parte deles. Quando estou a falar de grande parte, estou a falar dos mais famosos. Como por exemplo, The Stormcraft. A Buildcraft. Que ainda não estava... Pronto 100%. Mas já está... Até já deve estar por aí 99%. O Forestry. Também já estava há bastante tempo. O Railcraft. São assim os mais conhecidos. O Mythcraft. Também já está. Eu gostava de saber se vocês querem que eu faça um mod Spotlight com as novas coisas. Desses modos. Ou se... Se preferem ver esta série... Normal. Porque... A diferença para fazer os modos Spotlight é que basta chegar lá e gravar. Eu aqui, por exemplo. Tenho de pensar em alguma coisa para o que vou fazer. Neste momento não pensei em nada. Porque pronto. Estou cansado. E... Não tenho nada para fazer. Estou aqui a andar do lado do povo. Eu tenho de tentar explicar isto. Um... 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 Um vídeo rápido. Porque pronto. Quando digo rápido. Não é assim bem rápido. Mas... Um... Mas é assim o vídeo que eu na hora chegue grave e envio, mais ou menos, não quer dizer que seja assim. Desculpem lá se eu estou aqui a falar mas não estou a fazer nada, eu apenas quero explicar isto para vocês e gostava de saber a vossa opinião. Se eu não tiver opiniões então vou para os spotlights enquanto não arranjar outra coisa. Ainda deve haver muito para fazer, como sabem eu queria fazer uma daquelas frame queries que todos gostam. Eu tenho ideias para fazer isso ou melhor eu quero mesmo fazer só que estou um bocado no inicio do jogo sem recurso, não acontece fazer nada neste mundo. Uma das razões é porque estou sozinho e pronto. Mas também não quero terminar já a série porque ainda quero mostrar-vos muita coisa. Eu gostava de saber o que é que vocês acham. Digam aí nos comentários se querem continuar a ver esta série. Quer dizer, eu sei que agora não tenho de ver feito vídeos mas pronto. Quando eu digo continuar é continuar no mesmo ritmo. Quer dizer, não é bem ritmo. É mais continuar a fazer estes vídeos desta série em prioridade. Ou se querem que eu faça, por exemplo, mod spotlights em vez desta. Ou mais mod spotlights que esta. Porque eu ando um bocado cansei, não tenho muito tempo para gravar nos últimos dias. Por isso, pronto. Eu acho que já disse bastante coisa do que tinha a dizer. Por isso, eu vou agora, como pronto, devem de saber, pensar um bocado o que é que vou fazer. E volto de seguida. Adeus. Pessoal, eu também me aqui a preparar. Vim aqui às minhas pesquisas e olham o que eu consegui. Cogles of Revealing, finalmente. Estava a ver que nunca mais. Cogles of Revealing é uma das pesquisas que eu... ...foi de browser, ok? E é trivial, ou seja, isto vai superar. É uma das pesquisas que eu mais queria. E é, pronto, a partir daqui posso dizer que eu não posso precisar mais de fazer pesquisas porque... Isto tem tudo o que eu preciso. Ou seja, vou precisar de fazer outro destes termómetros, que são duas bússolas. Vou todos os materiais prontos off camera e volto mais tarde porque eu já sei o que vou fazer. E já estou aqui a preparar um pequeno pacote para levar comigo. Para levar comigo, como vocês estão a perceber, eu vou me mudar. Ou mais ou menos. Vocês já vão ver e pronto, vem já. Bem, como podem ver estou aqui a começar a... ...craftar. The Gogles of Revealing. Isto é numa crafting normal, não é? Ok. É o que faz não ver? E agora sim, tenho os óculos que pareço um cientista muito, muito louco. E como vocês podem ver ali no canto... Ah, eu não consigo fazer isto assim, não é? Estão a ver onde diz ali 99% ou 87% que está a aumentar. Isto é o nível de tinta que está a aumentar, de vis que está a aumentar. O número de cima é os vis. O número de baixo é o número de tinta. E aqui também tem que aumentar bem. A minha query vai devagarinho, mas vai andando. Eu tenho que ter ali um Presplate. E pronto, como podem ver o nível de vista aumenta bastante. Porque senão vou precisar ter medo contra explosões. Oh, me deu um amigo que eu bug. Divertido de olhar bem o One aí. Pronto, bem. Eu vou continuar aqui a fazer o pacote que eu estava aqui a fazer. E quero ver... Ah, não sei que ele já terminou. Então vou ligar aqui. Tenho aqui uma Iron Endgate. Vou levar com alguns destes. Ah, pronto. Vem cá. Bem pessoal, eu tenho aqui este Botwork. Para quem não se lembra, é criado assim. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Isto agora vai estar colocado de... Biomass. Vou passar... Isto assim, por aqui. Estar aqui esta LoL. E... Vem que já. Bem, peço desculpa. Tenho aqui uma interrupçãozinha. Já tenho aqui o meu pacote pronto preparado. Pelo que parece. Ou seja, vai incluir Forestry. Ahm... Lizrods. Que não vou dizer ainda para que é que vai servir. Ahm... E... Logistics Pipes e... Ahm... Buildcraft. Bem, por isso no próximo episodio eu vou fazer isso. Entretanto, devo-te conseguir fazer o... Devo-te fazer o Mod Spotlight apesar de vocês ainda não... Ahm... Dezerem mesmo se querem os Mod Spotlight ou não. Eu vou fazer porque... Ahm... Acho que está na altura de fazer o uso e os modos... Ahm... Muitos deles, ou pelo menos os principais já estão prontos para... A versão 1.3. Ahm... Pronto. E é isso. Espero que tenham gostado. E até mais.